Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para aquele famoso vídeo que vocês estavam com saudade Vindo aqui na sala de aula, com camisa nova Nós vamos comentar sete questões da prova objetiva do AB Alan, raro lá sete, não! No vídeo de hoje vamos analisar essas sete questões, os recursos que fizeram para elas A viabilidade de cada uma E no final vão dizer o que é que eu acho, o que é que eu acredito que pode acontecer Quantas questões podem ser anuladas, se vai ter anulação ou não E o que você pode fazer, beleza? Vai deixando aí o botãozinho do gostei Já se inscreve no canal para ajudar a gente a não perder os próximos vídeos Temos alas aí, temos tudo para vocês Um forte abraço e agora vamos... Primeira questão, essa aqui pode bater Essa questão aí vai ser anulada Eu tenho 99,9... Alan, se você fosse apostar dinheiro na questão Dinheiro, porque essa é anulada, essa que eu vou falar É a questão de Pedro de Édito Aqui na prova branca é a questão sete É a questão de Édito que fala em colaboração premiada Pessoal, nós temos duas alternativas aí que podem ser consideradas corretas Letra C e D Então não há hipótese de mudança de gabarito Não há hipótese de reformulação de interpretação A questão não está correta Nós temos a lei aí, vou dizer para vocês 14.236 que modificou o artigo 7 do estatuto inserido no parágrafo 6º I E aí, a gente vê que tanto a questão, a alternativa C como a D podem estar corretas Então, se você errou a questão que eu estou falando Você vai ganhar um ponto Se você acertou, você não perde nada Essa é a primeira dúvida pessoal Professor, eu acertei as questões, estou com 40 Vai anular, perdi? Vou perder? Não Certo? Anular é ponto para todo mundo Quem já tiver ganhado o ponto, mantém a pontuação Vamos para a segunda questão agora A segunda questão pessoal, novamente de ética Porém, adianto Não acho, pelo histórico da banca Não acho, apesar de entender o erro da questão Não acho que ela vai ter grande chance de anulação É a questão de ética que fala de Tereza Fala Tereza, fez a procuração, revogou o mandado, aquele negócio todo A alternativa correta, ela traz uma informação que não estava anunciada Sobre a urgência que permitiria que a nova advogada atuasse sem procuração Está correto Porém, não tem nada falando anunciado sobre a urgência Então, faz com que a outra alternativa, se eu não me engano, a C também Então, a D está com um gabarito e a C seria a possível correta também Também estivesse correta A outra advogada não poderia atuar sem procuração Salvo para evitar preclusão, prescrição de decadência Ou uma situação de urgência E aí, nesse caso, a questão não traz isso para o enunciado Por isso que ficou esse sentido assim O aluno pode olhar Ah, não tem falando nada de urgência Então, não vou marcar a D, vou marcar a C E aí induziu o erro Eu entendo que isso pode ter induzido alguns alunos a erro E isso poderia gerar anulação Certo? Eu não sou contra a anulação Alan! Você é o mensageiro do caos Você fala a anulação, mas diz que não quer Não, pessoal, eu quero que as questões erradas sejam anuladas O que eu não posso dizer é Vai anular Vai anular, portanto Já considero anulado Eu acho, pelo perfil da banca, que não vai anular Se a gente analisar a prova passada Nós tínhamos uma questão que também faltava informação Que era a questão do civil A questão do civil falava do cara que estava dirigindo A criança atravessou a rua Ele bateu em outro carro Que era o carro dos pais da criança Mas não falava se a criança estava na custódia dos pais Se a criança estava com outras pessoas E isso gerou uma dúvida Certo? E aí algumas pessoas quisessem a anulação A banca não anulou Então, analisando o histórico Eu acho que essa questão Apesar de ter um recurso possível Apesar de poder ser recorrida Apesar de ter fundamento Eu acho que não vai ser anulada Mas é uma questão que foi comentada Que vocês pediram E nós estamos aqui Desiste, de fato, essa dúvida Segundo a questão de ética Vamos para a terceira questão do vídeo de hoje A terceira questão Aí, meu amigo É para suar Nervoso assim Sabe, ficar se tremendo Maravilha está aqui embaixo Não estou vendo Maravilha está aqui embaixo Maravilha fica assim Se tremendo nessa questão Por quê? Vocês sabem a diferença de anulação Para retificação Isso aí, pessoal Muda o mundo Muda o mundo Como assim, Alon? A questão 3 que eu vou falar Não é a 3 da prova A terceira questão daqui É a questão de processo penal De nise Nise, não sei o quê Falava de processo penal E aí, o que é que ela fala? Ela traz o gabarito incorreto Letra B Da insanidade mental Totalmente incorreto O gabarito é contrário À justiça de prudência Certo? O que é o problema dela? O problema dela É que existe a possibilidade Da letra A estar correta Certo? Então, se vocês pegarem Os recursos que foram elaborados aí Não existe um grande fundamento Forte para dizer Letra A também está incorreta Alon, você não quer anulação Eu queria anulação Qual é o problema? No edital No ponto 5.2.2 Ele fala aqui A correção por erro material Do gabarito Que é isso A banca disponibiliza A prova como gabarito B Mas o gabarito é A Ela pode retificar o gabarito Até a divulgação Do resultado preliminar Então, a banca pode mudar O gabarito dessa questão Até o resultado preliminar Dia 13 de março Certo? Esse é o grande problema Porque Quando muda o gabarito Quem acertou Quem tem marcado o B Se mudou para A Perdeu o ponto Então, se você está com 40 Acertou a questão de início E for modificado o gabarito Você vai bater 29 Para resumir Se você Pegou a questão do processo penal de início Marcou o B e acertou Se mudar o gabarito Retificar Você perde a questão Se anular Você mantém o acerto Então, qual é o problema aí? O problema é que Ainda está no prazo Para a banca retificar Então, os recursos A serem elaborados Vão pedir, obviamente A anulação da questão do processo penal Essa questão O gabarito B está errado Nós vamos torcer Do fundo do nosso coração Para a questão ser anulada Porém, entenda o seguinte Se ela for retificada Quem marcou B Está ganhando um ponto nela Pode agora perder Certo? Esse é o caso de retificação Se for anulação Todo mundo diz Amém, senhor E ganha o ponto Se você já tinha acertado Você mantém a pontuação Ok? Vamos para a quarta questão A quarta questão A questão de ECA Que nós vamos falar aqui Deve ser a 42 ou 43 da sua prova É a questão que fala de Wilson 13 anos Cometeu um ato infracional E aí A letra correta Que está marcada Como gabarito Está correta Porém, as pessoas estão dizendo Que a letra A Também estaria correta Porque não cabe aos pais Fazer a reparação de dano Da vítima do ato infracional Certo? E aí citam Alguns entendimentos Seria a responsabilidade exclusiva Do adolescente Porém, também existem entendimentos Certo? Inclusive no Código Civil Na responsabilidade civil Lá do artigo 932 Que a gente pega Que os pais são responsáveis também Igualmente pelos filhos menores E aí Essa questão Eu acho difícil ser anulada Sob a argumentação De que a A Também estaria certa Se for anulada Ok Mas eu Não contaria Com a anulação Dessa questão A quinta questão Que nós vamos comentar hoje É uma questão de empresarial Que fala dos três médicos Três Médicos Tal, 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 tal Sociedade de médicos Tal Coloca a letra C Como correta Tem um problema já aí A letra C Está mal redigida Então ela fala Que a sociedade Não terá nome empresarial Mas que o nome empresarial Da sociedade Seguirá Às vezes As indignações Não sei o que Da limitada Não é isso que ela faz? Então Ela já está Meio que incorreta Porque o artigo 1155 Do quadro civil Parágrafo único Fala claramente Que ela vai seguir As mesmas regras Para fingir Um nome empresarial Então O nome da sociedade Vai ter validade Como nome empresarial Como se fosse assim Os amantes Do direito empresarial Que são pouquíssimos Mas eu sei que tem Por aí Brasil afora Me corrija Se eu estiver errado Então a letra C Aparentemente Não está correta A questão Tem que ser modificada A letra B Também Não está 100% Correta Porque ela fala Que os requisitos Para a formação E do nome empresarial São indistintos Da sociedade Simples Com a sociedade Limitada Porém Não é tão assim Na formação Tem uns requisitos Um pouquinho Um procedimento Um pouco diferente Então fica na dúvida Assim Eu sou favorável A anulação Dessa questão Eu acho que Assim como a questão De ética E a questão De processo penal São três questões Que tem grande chance De ter alguma alteração Alguma modificação Ou anulação Certo A questão empresarial De fato Eu acredito Que ela induz Muito o aluno A erro Porque usou termos Assim Que na hora da prova Você leu indistintamente E você Rapaz Mas se existe Uma diferenciazinha Já está errada a questão Letra B Então você não vai marcar B Aí você pega C Que diz que não tem nome empresarial Mas que tem nome empresarial Você já fica confuso Certo Então Eu acredito No recurso Para a questão empresarial Eu acho Que é uma questão Que tem uma viabilidade Muito boa De ser anulado As últimas duas questões Vamos falar rapidamente aqui Certo Falaram de uma questão De administrativo Sobre Duas pessoas Matheus e Geraldo Eu acho que são esses Que fugiram do presídio Não Um fugiu do presídio E cometeu um delito Seis meses depois E o outro Se suicidou dentro do presídio Pelas circunstâncias Que estavam vivenciando lá E aí ela fala Sobre a responsabilidade civil No caso A gente sabe Que é responsabilidade Do Estado Indenizar No caso De suicídio Ou de morte Dentro do sistema prisional Quando o preso Estava sob a custola Do Estado Do Estado Então Quanto a isso Não temos dúvida A dúvida É sobre A responsabilidade Do Estado Para indenizar A pessoa Vítima de um delito De alguém Que fugiu do presídio Então O cara Fugiu do presídio E cometeu um atrocínio Cometeu um crime As vítimas desse crime Podem pedir Indenização do Estado Existe aí Vou dizer para vocês O tema 362 do STF Reperção geral Que fala Que Quando não há Um nexo causal direto Não há responsabilidade Objetiva do Estado Os recursos Que eu vi Podem ter outros Os recursos que eu vi Sobre essa questão Falam da possibilidade De responsabilidade Subjetiva Mas Por a questão Seguir A jurisprudência Consolidada Do STF Eu não acredito Que a anulação Conta essa questão O gabarito Pode ser mantido Certo? A última A de processo civil É a última questão De processo civil Da prova branca É a questão Que fala De tutela cautelar E de arbitragem Nessa questão Eu entendo Quem quer anular Por que? Novamente Aquele detalhe A questão Falta um detalhe Uma informação E isso prejudica Quem está fazendo a prova A questão fala Que houve um pedido De tutela cautelar Que foi efetivado Em 30 dias Dentro do prazo de 30 dias E que O que é Ela pergunta O que vai acontecer depois? Em 30 dias Pela lei de arbitragem Lá no artigo 22A Só vingando Da lei de arbitragem Você tem 30 dias Para promover a arbitragem Por que? Instituir a arbitragem Por que? Porque Está dentro do prazo De 30 dias E Você tem Uma convenção De arbitragem Na relação jurídica Esse é o ponto Da questão Qual é o problema? Vamos para o outro lado A letra A Fala dos 30 dias Para ajuizar O pedido principal Que é o comando Do código de processo civil Alan Por que a letra A Está errada? Se você seguir A lógica da questão Tem uma arbitragem O autor pediu A cautelar no antecedente E aí Depois Ele vai ter Depois de efetivado Dos 30 dias Artigo 309 Ele vai ter Conforme o artigo 308 Do CPC 30 dias Para mover o pedido principal Como tem arbitragem Aplica A lei da arbitragem Ele vai promover a arbitragem Qual é o problema? O problema é Se o autor Quisesse Ajuizar o pedido principal Caberia ao réu Em preliminar De contestação Nós lhe disse No artigo 337 Do código de processo civil Alegar a existência De convenção De arbitragem Sob pena de que? De aceitação Da jurisdição estatal E renúncia Ao comando A convenção De arbitragem Ao juízo Arbitral E aí Qual é o problema? A questão Não traz A informação Que o autor Que a empresa autora Do pedido de tutela Queria Ajuizar O pedido principal Juridicional Ou queria promover A arbitragem A questão Não fala isso Então ela deixa Entender que existe Uma arbitragem ali Porém o autor Pode ajuizar a ação Judicial normal Promover a ação judicial Promover o processo civil E o réu Alegar Só na contestação Mas se o réu não quiser Se autor e réu Não quiserem promover A arbitragem Eles não serão Obrigados com isso E aí é o ponto Será que isso Pode induzir a erro? Eu acho Que a banca Não vai anular Essa questão A gente já viu No histórico Para os anteriores Quando há uma falta De informação Mas a questão Está correta Segundo o raciocínio Que foi idealizado Na questão Eles não anulam Certo? Então Segundo o raciocínio idealizado A questão deixou Claro Para a banca Que havia uma convenção De arbitragem E que essa convenção De arbitragem Certo? Seria Instituída a arbitragem A partir dela Depois da cautelar Ok? Para eles Ficou claro isso Alan Mais um detalhe ali Faltou Porque fiquei na dúvida A na B Eu entendo Que pode gerar dúvida Por isso a questão Não está 100% adequada Certo? Agora Isso vai gerar anulação? Acredito que não Certo? Pessoal Essas foram as sete questões Que nós analisamos De forma geral Temos outras questões Que estão sendo discutidas São questões do direito de trabalho Tem questões de outras Marcas São questões internacional Não cheguei a analisar Essas questões ainda Se vocês tiverem dúvida Em outra questão Podem mandar Aí nos comentários Certo? Lembrando que Você Não é obrigado A recorrer Para ganhar o ponto Então se uma pessoa Aqui de Natal Rio Grande do Norte Recorrer E de uma questão Estou dando exemplo E a banca Anular a questão O Brasil inteiro Ganha Ainda que não tenha Recorrido Certo? Então você não precisa Se desesperar Para sair recorrendo Porque senão Eu vou perder Não Acredite que O que é que eles vão fazer? Eles vão analisar O cenário Vão pegar as questões Com um defeito Mais alarmante Com problemas Mais graves E vão Ou retificar Ou anular Essas questões Eu acredito que De duas a três questões Serão Mexidas aí Pelo menos Duas anulações E a rectificação Do processo penal Ou as três anuladas Certo? Eu acredito Pelo menos Em duas Então se você está Com menos de 37 É muito difícil Você ir Para a segunda fase Salvo assim Se você estiver Se você estiver Marcado alguma No gabarito E você esteja Oficialmente Com mais de 37 Marcou errado No gabarito É quando você Contou O teu 36 Mas na verdade Está com 38 É uma coisa Mas se você estiver Com 36 35 34 É muito difícil Você ir para a segunda fase Então eu recomendo Que você comece Tire um período Aí duas semanas Três semanas Certo? Espere o resultado Não vai Ah, eu quero estudar Não vai começar a estudar agora não Espere o resultado E aí quando o resultado sair Você entende melhor O que aconteceu E aí Com mais calma Tranquilidade Escolhe Como estudar Para a primeira fase Você que está Com 38 39 E errou Essas questões Então Alain Eu estou com 39 Mas acertei Todas as questões Que você falou Então meu amigo Me desculpe Mas é muito difícil Você ir para a segunda fase Agora você está Com 38 39 E errou Essas questões A ponto de A anulação delas Principalmente A de ética A de empresarial A de processo penal Principalmente elas Pode ser que anule outra Se anular essas 10 20 Maravilha Mas principalmente Essas três Se você tiver Ah, eu estou com 38 E dessas três Eu errei duas Então existe uma chance De você estudar Para a segunda fase Para a segunda fase Alain Eu começo a primeira fase Ou a segunda fase Nesse caso É interessante que você Comece a segunda fase Por quê? Você vai ter aí Até dia 13 Estudar a segunda fase Se você porventura Não passar Você não precisa Nem começar a estudar Em março Para a primeira fase Pode começar a estudar Em abril Não perder o tempo De estudo Para a primeira fase Mas se você Começar a primeira fase Para depois voltar Para a segunda fase Você vai perder Uma ou duas semanas Preciosas Você vai ter que correr Com o tempo Para estudar A matéria Da segunda fase Que é agora 30 de abril Então nós temos aí O mês de março E o mês de abril Para essa prova De estudo E aí é importante Que você Pelo menos a partir Do dia 4 5, 6 De março Já comece a sua preparação Para a segunda fase Vai se preparar Fazendo muitas peças E muitas questões Beleza? Sempre treinando a mão Pelo amor de Deus Certo? Então é isso pessoal Qualquer dúvida Se você Professor Tem uma questão tal ali Bota nos comentários Professor O pessoal do céu Tá errado Sempre tem um pessoal Dizendo que eu tô errado Não tem problema não Pode botar nos comentários Que a gente conversa Se você vê os vídeos anteriores Pessoalmente E o Paulo Alain disse Que ia no Lar 15 Eu comentei 7 Mas quem acompanhou o vídeo Sabe que eu acho Tenho plena certeza Que não vou no Lar 7 Ok? Alain Mas se é no Lar 7 Aí deu a louca No Ab, sabe? Promoção Deu a louca No gerente Deu a louca No FGV No Lar 7 Mas não é o caso Então coloca aí nos comentários Deixa o gostei Certo? Se inscreva no canal Espero Parabéns De verdade Pra quem passou Espero que se você não passou Que de alguma forma Você possa se confortar Que eu sei que é difícil Eu sei que muita gente não passa Não é por falta de estudo Se você acertou 37, 38, 39 Não é por falta de estudo Você não precisa estudar mais Certo? Às vezes é o nervosismo Às vezes é uma semana Que eu tive difícil Que não te ajudou Às vezes é aquela condição De chegar na prova Com a pressão da bexiga Isso atrapalha bastante Então Não ache que você é insuficiente Que você é pior do que ninguém Porque você não passou Nessa primeira fase Seu dia vai chegar E você vai conseguir passar Certo? Forte abraço Bons estudos E até mais Tchau 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 Tchau